Porta-voz governo, o Santidade Roto mantém na fata em paz durante o lorão bote finhado. Lorão grua fulano novembro, onde é o lorão matabian, que é serão católicas e da celebra. Nenhum lorão importante refere-se a uma tradição timorneã, e embe, comunidade e a capital, maioria, com fila baidei da cnecunua, onde celebra o lorão matabian. Relaciona com o lorão bote, portavoz governo, vice-ministro do assunto parlamentar, a deritura da costa, o suba emahoto, a tucar na fata em instabilidade e a reilaran. O governo russo na fata, parte de tudo, a contribuir para a estabilidade e segurança dele, para depois as famílias, sejam todos os veis, que vivam, fila baidei da cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, e sejam todos os veis, fila, somos os veis. E aí, nós temos parte de segurança e garantir a situação, nós temos parte de jovem, comandaria geral, e ajudando a bivão e a cnecunua, e a cnecunua, fila, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua. Nós temos parte de sír домой e a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, à cnecunua. Nós temos parte de uma semana para usá kneer do nosso solo. Nós temos parte de segurança e todas as Prinzipas, nós temos parte de pertoidismo e também um momento que a cnecunua, ou a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, e segar amanhã, eu passo a cnecunua, a cnecunua, a cnecunua, e sejam todos os veis.